Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo passado, eu disse que faria outro vídeo mostrando como fazer a remoção da conta Google neste telemóvel aqui, Note 10 Plus, conforme vocês podem ver. Vamos agora seguir os passos. Primeira coisa que você vai fazer é conectar-se à rede Wi-Fi. Eu já conectei aqui, como vocês podem ver, diz aqui, para não levar muito tempo. Depois, venha em Next. Aqui, vai escolher, aqui onde vem, Use My Account. Ele está processando. Pronto, quando chega aqui, você vai fazer um screenshot. O screenshot neste telemóvel é a tecla menos e power. Pronto, ele faz um screenshot e depois tira essa informação. Você vai escolher aqui, onde vem Danny. Mais uma vez, vai tirar outro screenshot. Aqui, vai clicar aqui, onde vem Danny. Don't ask again. Depois, vai fazer o terceiro screenshot. Pronto, aqui, você virar, para aqui, onde vem, setting, setting, aqui. Depois, venha para aqui, onde vem, permissões. Depois, venha para aqui, onde vem, pesquisa. Aqui, vai escrever Chrome. Escreveu o Chrome. Venha para aqui, onde vem Chrome e clique. Clicou no Chrome. Agora, venha para aqui, onde vem, open. Open. Pronto, ele vai abrir aqui o Chrome. Venha em Accept e Continue. Aqui, venha em Next. Aqui, venha em No Thanks. Pronto, ele abriu aqui o Chrome. Aqui, você vai escrever este site. Don't Service. Escreveu Don't Service. Vai clicar em Pesquisa. Pronto, abriu aqui o site Don't Service. Este é o nosso site. Cancela. Cancela isto. Este aqui é o nosso site. Venha para aqui, onde vem, esses três, essas três setas. E venha em Aplicativos de FRP. Aqui, você vai baixar App Launcher. Vai baixar o App Launcher. Pronto, chegou aqui no Apex Launcher. Vai clicar sobre ele, para fazer o download. Aceita aqui os termos. Ele está aqui fazendo o download. Pronto, ele diz aqui, Open. Pode abrir daqui. Venha em Setting. Se não conseguir abrir daqui, quando ele aparece, venha para aqui nessas três setinhas e venha em Download. Vai aparecer aqui o aplicativo que você baixou. Vai clicar aqui e venha em Setting. Aqui, vai aceitar as origens desconhecidas. Vai voltar. E vai instalar. Pronto, aqui vai clicar em Open. Vai continuar. Continuar. E pronto. Apex Launcher instalado com sucesso. Sim. Agora o Apex Launcher abriu. Você vira para aqui, em Chrome, mais uma vez. Venha na página, mais uma vez. Abre a página Don't Service. Abriu mais uma vez a página. Venha para aqui. E venha em aplicativos para FRP. Ele já abriu. Abriu a página aqui. Venha. Aqui, você vai baixar aqui. Onde vem. Remote GCM. Vai clicar. Para baixar. Então, eu já fiz aqui o Download. Não vai ser necessário. Você vai clicar em Download, mais uma vez. Eu posso clicar aqui em Download. Só para vocês verem que o processo está funcionando. Ele já está aqui baixando. Enquanto ele baixa, venha para aqui, nesses três pontinhos. Venha em Download. Pronto. Eu já tenho ele aqui. Feito o Download. Você vai instalar. Vai instalar. Então, como nós já demos aqui as permissões. Ele não vai perguntar mais uma vez. Pronto. Não clique em Open. Pode clicar em Done. E agora pode voltar. Volte. Volte. Lembrando que este aqui está usando o Android 10. Venha para aqui em Settings. Aqui, você vem em Biometric and Security. Depois, venha em Oda Security. Aqui, você vem em Device Administration App. Aqui, você vai desativar o Find My Device. Desative. Clique em Desativar. Depois, volte uma vez. Mais uma vez. Volte. E venha para aqui em Apps. Aqui, você vai procurar Apps. Vai clicar. E aqui, vai descer. Procure primeiro por Google. Desative aqui em Disable. Depois, volte. Venha em Google Play Service. Desative também. O Google Play Service. E volte. Depois, volte mais uma vez. Aqui, você vai procurar por Account and Backup. E clique. E venha em Account. Venha para aqui onde vem. Account Add. E aqui, vai procurar por Google. E vai esperar que ele processe. Como você pode ver aqui. Ele agora dá aqui a opção de Criar Novo Email. Vai clicar aqui. Aqui, você vai adicionar o seu e-mail. Digitar o meu e-mail. Você vai digitar o seu e-mail. Aqui, eu vou colocar a minha senha. E vou clicar em Next. Aqui, eu vou clicar em Agree. E vamos dar o Restart o Telemóvel. Então, deu o Restart o Telemóvel. Vai aceitar aqui as permissões. Não prossiga. Porque ele não vai aceitar. Porque nós desativamos algumas funções. Agora, vai mais uma vez tirar o Screenshot. E vem em Setting. Aqui, você vai vir em Permissões. E vem aqui nesta lupa. Aqui, você vai pesquisar para o Chrome. O que fizemos primeiramente. Pesquisa para o Chrome. E vem para aqui em Open. Aqui, você vem mais uma vez em Done Service. Abre aqui. Vem em Aplicativos. Aplicativos de FRP. Depois, vem para aqui em Apex Launcher. Vai baixar o Apex Launcher. Vamos aqui em Download. Vamos esperar o Apex Launcher baixar. Já baixou. Vem para aqui. Vamos instalar. Pronto. Abriu aqui o Apex Launcher. Venha aqui em Setting. Venha em Setting. Aqui, nós vamos ativar aqueles Apex que desativamos. Venha em Google Play Service. Tens que ativar. Ative. Venha em Google também. Ative. Depois volte. E venha em... Account and Backup. Não. Venha em Biometric and Security. Ou da Security. E aqui, Device Administration App. Vai também ativar o Find My Phone. Feito isso, vai dar o Restart. O seu telemóvel. Faz mesmo um Power Off. Dá o Restart. Pronto. Ele já abriu aqui. Vou colocar o PIN do cartão. E Next. Então, vai clicar em Next. Vai acertar aqui os termos. Vai clicar em Next. Com a internet ligada. Wi-Fi ligado. E clica em Next mais uma vez. Então, ele diz aqui. Account Added. Venha em Next. Pronto. Ele pergunta aqui se pode fazer o restauro das conversas antigas. Clica em Don't. Para não demorar. Venha para aqui e faz um Close. E aqui, clica em Next. Aqui, venha em Accept. Aqui, clica em Skip. Faz um Skip Anyway. Isto aqui, clica em OK. Fecha isso. É só um pequeno incômodo. E deixa ele aqui estar a processar. Ele aqui já está terminando de fazer a instalação. Se você gostou deste vídeo, vai deixar o teu like. Inscrever-se no canal para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro. E receba eles em primeira mão. Agora, venha em Skip. Skip mais uma vez. E vai clicar aqui em Finish. Pronto. Como vocês podem ver. Conta Google removida com sucesso. Então, aqui, para acabar com esta setinha que aparece aqui, este pequeno bug, você vai virar em Setting. Virar em Account and Backup. E venha para aqui em Reset. Aqui, você vai fazer Fator Data Reset. E venha em Reset. E formate o telefone mais uma vez. Feito isso, é só depois seguir os passos que o telemóvel já está com a conta Google removida. Se gostou do vídeo, deixa o teu like. Inscreva-se. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.